A economia brasileira cresceu nos primeiros três meses deste ano. Um dos destaques foi a indústria. A expectativa para o segundo trimestre é de que a recuperação seja ainda maior. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. O crescimento da economia brasileira foi de 0,2% nos três primeiros meses deste ano em relação ao último trimestre de 2011. A agropecuária caiu 7,3% por causa da quebra na safra de soja e da queda na produção de arroz e fumo. Já os pontos positivos foram a recuperação da indústria com elevação de 1,7% e do setor de serviços que registrou ganhos de 0,6%. Também houve crescimento nas atividades de distribuição de água, energia e gás com aumento de 3,6% e da construção civil que subiu 3,3%. Eu diria que tem dois fatores bastante importantes e que motivaram de fato um crescimento vertiginoso da construção civil. Primeiro em relação ao mercado imobiliário, que a partir de 2005 houve uma alteração na legislação que permitiu com que os bancos voltassem a financiar o setor imobiliário. Ou seja, voltassem a oferecer crédito para que as pessoas que têm interesse de comprar a casa própria pudessem ter acesso com prazos mais longos, taxas menores, juros menores. A outra questão foi os investimentos do governo, especialmente nas obras do PAC e nas obras do programa Minha Casa Minha Vida. Já se a comparação, de acordo com o IBGE, for dos três primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento do PIB foi de 0,8%. Nos últimos quatro trimestres encerrados em março, a economia brasileira cresceu 1,9% em relação ao período anterior. Para o segundo semestre deste ano, o governo projeta uma recuperação ainda maior da economia. Esse primeiro trimestre já ficou para trás. Nós estamos olhando pelo retrovisor. Nós já estamos dois meses depois desse primeiro trimestre. E, principalmente a partir de maio, o nível de atividade econômica no Brasil está se acelerando. Portanto, a perspectiva que nós temos daqui para frente é que o segundo trimestre terá, certamente, um crescimento maior do que o primeiro trimestre. Também hoje, o governo divulgou os dados referentes à balança comercial brasileira do mês passado. Em maio, o país registrou o maior saldo positivo do ano com as exportações, superando as importações em quase 3 bilhões de dólares. Já no acumulado de 2012, de janeiro a maio, o superávit é maior do que 6 bilhões de dólares. O dado negativo foi a queda na venda ao exterior de matérias-primas, como o minério de ferro. Não gera uma preocupação no governo, porque a queda de produtos básicos está ligada diretamente à crise internacional. O consumo das famílias mundialmente tem caído. O ritmo de crescimento na China, nos Estados Unidos, ele vem diminuindo, principalmente em 2011, em relação a 2012. Mas a gente espera que no segundo semestre, tanto a economia americana como a economia europeia, mostre uma recuperação mais forte do que mostrou no primeiro semestre. Mas a gente espera que no segundo semestre, tanto a economia americana como a economia americana como a economia americana como a economia americana.